Música Olá, no Encena de hoje a gente vai falar sobre o espetáculo Santiago do Chile 1973 e quem vai dar mais informações sobre a peça é a atriz Júlia Sarmento. Fique com a gente que o Encena já está no ar. Ouvi dizer que eles vão chegar dia a dia apenas para testemunhar que desaparecemos e que o mundo é o que se fará dessa desaparição. A mãe é dizer do que somos o culpado. A mãe é gritar bem alto para dentro da fúria deles que nada fizemos, que tem uma criança na casa. Que tem uma criança no útero. Que é desgraça aqui, não é? Tudo bem, Júlia? Tudo ótimo. Seja bem-vinda aqui ao Encena. Muito prazer, obrigada. Júlia, então é uma remontagem esse espetáculo. Do que é que ele fala para quem ainda não o conhece? Esse espetáculo é uma remontagem já de 10 anos. Eu faço parte de um grupo chamado Grupo de Dois. E nós, desde 2009, trabalhamos com ele. E o espetáculo é baseado num texto de um autor muito querido nosso, que é o André Queiroz. E ele fala sobre uma menina. Mas é um texto que não é tão óbvio. É um texto que fala sobre uma menina, mas também fala sobre violência familiar e sobre violência de Estado, como sugere o título do espetáculo. Fazendo referência ao ano do estabelecimento da ditadura militar no Chile. O espetáculo é baseado num filme chileno chamado Machuca. E que fala sobre esse período justamente. A menina, ela vai falar da violência que ela sofre dentro de casa, de um pai abusivo, de uma mãe que está fora, que está ausente, com a criança sempre no colo. Mas ela também vai falar de soldados que estão invadindo a periferia onde ela mora. Ela vai falar também de lembranças antigas da vida dela. Ela vai falar muito desse pai. São vozes entrecortadas. É um texto composto de várias vozes. Mas todos passando, atravessando a figura dessa menina. E por que foi que vocês decidiram fazer essa remontagem? Olha, quando a gente decidiu lá atrás, o país era de um jeito. Quando a gente decidiu remontar, o país era de outro. Então, quando a gente fez o projeto para o edital das artes, o oitavo edital das artes da Secretaria de Cultura de Fortaleza, e fomos laureados com ele, o Brasil era diferente. Não tinha pandemia também. Então, a gente achava que ia refazer uma coisa que a gente já conhecia lá de trás. Mas isso foi ficando impossível, porque tudo mudou. E o que era um fato histórico, a ditadura militar no Brasil, o que era fato histórico, virou quase que uma realidade concreta. Uma ameaça, né? De uma ameaça real. Então, o que a gente achava que já era pertinente lá atrás, se tornou absolutamente fundamental de ser dito hoje. Mas de outras formas. E a pandemia veio cruzar a nossa criação de modo absolutamente indelével. Tanto que mudou o registro do presencial para o virtual. Nós abraçamos o audiovisual e deixamos que ele também refizesse as nossas escolhas estéticas. E vai acontecer a apresentação no dia 30 de outubro. Faz parte de um seminário. Fala um pouquinho para a gente, por favor. Isso. A gente construiu esse projeto em torno da obra do autor do texto, que é o André Queiroz. O André é um pensador, professor, filósofo, cineasta, que tem uma obra vasta de escritos teóricos sobre cinema, filosofia, literatura e alguns filmes e alguns textos para teatro. Nós temos muitas parcerias juntos. Então, a gente resolveu celebrar essa parceria e nós criamos esse seminário em torno de alguma das obras dele. Então, vai ter a remontagem do Santiago do Chile em 1973, no sábado, abrindo o seminário Estratégias de Criação e Resistência em Arte. E, depois, a gente vai ter a exibição de dois filmes de coautoria do André Queiroz, que é O Povo que Falta e, depois, Araguaia Presente. E, fechando o quarto dia do seminário, a gente vai ter uma leitura dramatizada do texto Santiago do Chile, em 1973, comigo e com o André, juntos, para falar sobre teatro e literatura, esse casamento. E no Santiago do Chile, em 1973, quem integra o elenco? Só eu. A princípio, é um solo. Sim. Mas, quem puder conferir a remontagem vai ver que o diretor está em cena, o diretor de fotografia está em cena, o iluminador está em cena, inclusive as mãos da diretora de arte estão em cena. A gente fez questão, desde a primeira remontagem, de criar uma cena onde as engrenagens que, a princípio, ficam escondidas para a construção da cena para o público, essas engrenagens ficassem expostas. Como um efeito que a gente chama de épico. E mostrar para o espectador, olha, essa cena que você está vendo é composta de muitas camadas. Composta de luz, composta de som, composta de um olhar, que é o olhar desse diretor de fotografia, que escolheu olhar daqui e não de lá. E aí o espectador pode ter um relance das escolhas, como aqui no nosso estúdio. A gente tem algumas câmeras, só que quem está vendo de casa não vê essa informação, não percebe que por trás dessas câmeras tem outras pessoas trabalhando, não vê a engrenagem acontecendo. E aí a gente faz questão de mostrar essa engrenagem. É importante destacar a importância desses profissionais. Muitíssimo, eu queria agradecer muitíssimo a eles todos, principalmente os que estão agora, trabalhando agora para poder realizar essa exibição no sábado. Que é o Alisson Severino, que é o montador, editor do material todo, audiovisual, que está trabalhando em tempo recorde para poder realizar isso. A nossa designer, que construiu um material incrível, a Carol Veras. E o pessoal do Sinal Criativo, que é a nossa assessoria de imprensa, que também está correndo super atrás. E é um pessoal que, infelizmente, a gente não consegue receber na cena e mostrar a eles em cena trabalhando, porque o trabalho deles é só na pós-produção, que a gente chama. Júlia, por favor, faça um convite para que as pessoas possam acessar o canal no YouTube, dizendo dia e horário, por favor. Pessoal, eu convido a todos vocês para ver a remontagem do nosso espetáculo Santiago do Chile, 1973, no canal do Porto Dragão, às 19 horas, no sábado, dia 30, iniciando as atividades do nosso seminário chamado Estratégias de Criação e Resistência em Arte, para falar um pouquinho sobre arte, política e contemporaneidade. Espero que vocês gostem da programação. Vejam, acompanhem a programação no Instagram do Grupo de Dois, que é o meu grupo e que está realizando todo esse projeto. Muito obrigada. Então, gente, fica aí o convite. É só lá acessar, às 19 horas, no sábado. Júlia, eu quero te agradecer a participação aqui no Encena e desejar muito sucesso. Muito obrigada, Encena. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto